Eu sou um bondoso amigo de Cristo, que não é essa? Aleluia! Naquela prova de fé, quando eu passei dois anos e três meses, em Santa Ana, eu não moro no quadro da igreja, mandava 18 quilômetros de um símbolo da nação, pede tudo. Mas quando eu mandava um pé na porta da igreja, dos símbolos de Deus, eu estava dirigente e me dizia, pensas tu que eu não estava te vendo quando eu vim para a minha casa, para a minha casa. Deus, Deus, faça que você dá a casa dele. Vamos lá para ele, o índio dos anos lá. Se você não tem fé, o Deus pode te conhecer. Olha ali! Vamos adorar com aquele alívio. Olha esses pilares que Deus tem fé em fé. Olha ali! Vai ali! Viva! 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 Amém. 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 Aleluia. Amém. Contém. Meu Deus, a nossa cidade. Amém. E com o seu amor. Você vai ter que fazer as suas fazias. Então, bicho. Amém. Amém. Rosolia. Brito. Ele se é feliz. Ele deu. A cor dos meus. Ele foi a verdade. Ele foi à vida. Ele me mostrou daquela filosofia. Quando era caso. Paralhada. O língua-feira, O caminho está statt français. Teu amor, teu sangue e tudo, todas as manchas, aleluia, gozo e fico, é o futuro da graça Eu já fiz o que que é, eu já fiz o que que é